Foi lançada hoje a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública. A chamada Civitas é um projeto tecnológico de monitoramento para fazer um cerco inteligente em toda a cidade. Durante a cerimônia, a Prefeitura anunciou uma parceria com o Disque Denúncia, que vai voltar a funcionar 24 horas por dia, de domingo a domingo. Durante o lançamento da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública, a Civitas, o prefeito do Rio explicou que o Poder Executivo tem limitações legais para agir na área da segurança pública. No entanto, há uma soma de esforços. Uma ação permanente, contundente, sempre em parceria com o Ministério Público e com as forças policiais. O que é que limita sempre a nossa ação é a nossa dificuldade ou incapacidade, pelos motivos óbvios, de impor as devidas sanções ou a coação necessária para se enfrentar à criminalidade. Um dos exemplos bem-sucedidos que Eduardo Paes destacou foi o programa BRT Seguro, que completou três anos. Implantado por meio de uma emenda criada pela Câmara Municipal, o projeto já soma mais de 3 mil prisões, evitou 17 mil calotes, aplicou cerca de 17 mil multas e reduziu em 90% os gastos públicos com reparos no sistema de transporte. Em todas as estações foram implantadas câmeras, em todas as estações nós temos equipes de segurança, tem um monitoramento móvel permanente formado por guardas municipais, contratados pela Prefeitura na sua hora extra e também por policiais militares. Mais uma vez, a Prefeitura precisa lançar mão da força de coerção mais incisiva das forças policiais que pertencem ao governo do Estado. A nova iniciativa apresentada nesta terça-feira é focada em vigilância e tecnologia. A partir de agora, os 900 radares e as 50 câmeras com reconhecimento de placa espalhadas pela cidade vão monitorar todos os veículos que circulam pelo rio, não somente os que cometerem algum tipo de infração. A Prefeitura se torna financiadora do Disque Denúncia, com acesso ao histórico de 30 anos do sistema, apoio às forças de segurança e ao sistema de justiça. Durante o período em que parou de funcionar em tempo integral, mais de 190 mil denúncias deixaram de ser atendidas. A Civitas já está funcionando nessa sala de situação localizada no Centro de Operações Rio e a partir de amanhã, quarta-feira, 5 de junho, 8 horas da manhã, o Disque Denúncia será retomado 24 horas por dia, 7 dias na semana. O serviço é realizado por guardas municipais que receberam um treinamento especial. A Câmara do Rio aprovou a carga horária de trabalho da categoria no último ano. A redução na quantidade de horas de folga proporcionou o maior número de agentes nas ruas e disponibilidade para serem alocados nesse tipo de atuação. O Plano Municipal de Segurança Pública, que saiu no Diário Oficial desta terça-feira, foi estruturado em eixos estratégicos prioritários. Um deles é a reformulação da Guarda Municipal. Os vereadores vêm debatendo o armamento dos agentes. A última audiência pública para tratar da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de 2018, que pode autorizar o uso de armas de fogo pelos GMs, aconteceu no fim de maio. Quando a atuação for uma atuação que pode ser cumprida por agentes públicos municipais, guarda municipal, órgãos de fiscalização, por exemplo, o ato de vandalismo, como se faz lá com o BRT Seguro, quando os nossos programas, as forças que nós dispusermos, tiverem condições de atuar, a atuação será direta pela Prefeitura. Nós, ao termos a informação, por exemplo, de uma área em que o território está dominado por traficantes armados de fuzis, certamente nós não vamos enviar imediatamente à Guarda Municipal sem condições de fazer esse enfrentamento. Essa é uma informação, para a gente ser muito claro aqui, que se troca com as forças policiais.